Opa galera, aqui é o Nanda Play, uhul! Natal galera, o mapa feito pela equipe Nandes 70, 31, 33, 79 Já podem baixar aí galera, de esconde-esconde de Natal O mapa bem bonito, que eu até fiz live pra vocês Então aproveita agora galera, deixa o likezando a Nandas, compartilha o vídeo com seus amigos E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva pra fazer parte da família Nandes, beleza? Bora lá! E aí Brick! Fala Nanda, olá espectadores, Brick presente! Uhul, estamos combinando aqui ó, Natal, é Natal, nananana Olha as renas do Papai Noel Vamos lá, vamos pegar aqui as renas do Papai Noel aqui ó Renas não né, vamos pegar aqui e sair daqui O Trenó, vamos pegar o Trenó, vamos passar daqui Fala Nisso, os Nandes estão tudo ali em cima galera, olha lá Eles estão na árvore de Natal, eles gostam de subir na árvore de Natal galera É muito louco, pra quem quiser tá ali ó, 70, 31, 33, 79 E vote na gente, vote na gente galera, vote na gente nesse mapa hein, no concurso Beleza? Então bora começar porque a gente vai esconder nesse mapa Ou ser o Grinch, quem será que vai ser o Grinch? O Grinch? Eu, os Nandes Depois a gente vai ter que se esconder galera Vamos nos esconder Ó lá, o povo já tá... Uh, que? Eu sou o Grinch! Eu vou pegar vocês Geral fugindo da Nanda, geral fugindo da Nanda E ó, Nanda, eu tenho que pegar um negocinho aqui né, aí eu tô bugado Eu, eu vi todo mundo teleportando eu, ai como assim? Agora sim, eu sou o Grinch galera, olha só, eu sou essa coisa verde que vai pegar as pessoas, as criancinhas que tiverem por aí Na verdade, é, seria... Ó lá, 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 tem um que tá assistindo propaganda? Não? Uai Brick Eu não sei como é que vai... Tá, 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 tá Ok, você me ajuda Brick Você me ajuda agora Eu olhei assim, uai, o que que o Brick tá fazendo ali paradinha? Essa paradinha no chão, eu vou fazer o que com ela? Que eu cliquei e não consegui? Então, essa paradinha é só do Grinch Eu tinha que colocar depois, pra aparecer uma mensagem Só Grinch, só Grinch, só Grinch Esse é o único que o Grinch pega, o restante você pode pegar os escondedores, entendeu? Entendi É Eita, vamos procurar a galera agora então Hum, onde será que o povo tá, hein? Já achei um, tá aqui, não, tá aqui ó Mata, 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 mata Não, pode tentar longe, eu tenho que subir aqui primeiro, calma Você pode usar a meia pra pular Ah é? A meia verde, é Pular alto Pular altão, super alto Tem algumas habilidades, tem, tá vendo que tem uma botinha? Tem, tem aqui, Nanda, vem aqui onde eu tô, vem aí onde eu tô Tá, tô indo, tô indo, tô indo Sabe a botinha? Você pode diminuir a velocidade pra você fazer o parkour e aumentar Só rolar a roleta nele Tá Tem uns três aqui, ó, tem uns três aqui Aonde tu está? Lá em cima? Ah Foi? Nossa Foi todo mundo, foi todo mundo Muito fácil, muito fácil Como assim a galera tava que? De brincadeira Eles estavam todos juntos Tava de brincadeira, tava zoando Zoando, ó Que isso Cê viu, galera, que eu pulei muito alto Correndo ali, correndo ali, correndo ali Aonde, aonde, aonde? Deve ser o último Brinca sem ver todos Foi Ah é Ha ha Tem mais, tem mais um, tem o João Mais um, mais um, beleza Onde o João tá? Agora o João vai ser difícil Porque ele já jogou várias vezes aqui Essa meinha vermelha é melhor que a meinha verde? Meinha vermelha é só pra quem esconde A sua é só verde Ah, onde será que ele escondeu? Eu tô olhando aqui de cima Não tô vendo nada Tá em cima? É Ele deve ter subido em algum lugar Sei lá Vai ser difícil encontrá-lo Com certeza O menino já sabe como é que joga Então aí fica mais complicado Esse G aqui faz o que? G? Não é G não É uma seta virada Ah tá, você acerta Você mudar de visão Aqui ó Eu tô olhando aqui pra ver se tem alguém pra cá Galera Porque vai que, né Vai que Não Não tem ninguém Eu vou olhar aqui no trem Porque já aconteceu de gente se esconder aqui no trenzinho E a gente nem perceber Tá, eu tô subindo tudo aqui Sobe, sobe, sobe Nada Nossa, pior que tem vários lugares pra esconder, sabe? É bem difícil Sim, eu vou subir E o pior é que dá pra ele ver Que a gente tá chegando perto A gente tá chegando pra sair, entendeu? Aham Mas Ó, tem a árvore de Natal também que dá pra subir Eu não sei Eu duvido que ele tenha vindo pra cá Mas vai que, né? Tem uma forma legal de você subir aqui na árvore de Natal Seria usando pulo O povo gosta muito de ir também pra lareira Lareira lá é um local muito bom pra se esconder Eu acho que eu tô em algum lugar aqui Atrás do quebra-nozes também tem como esconder, tá? Tem como subir lá pra cima, lá, ó Na prateleira Sim, tem como subir em vários lugares Tá Aqui não tem nada E você tá vendo que tem uma musiquinha? Essa musiquinha Tipo assim, ó Se você estiver chegando perto dos personagens Dos escondedores Eles vão escutar E agora meu negócio de pular acabou É, tem um tempo Aí é o seguinte Você tem três chances de usar ele Depois que acabar essa terceira chance Ou você pega o que tá no chão As meinhas Só que as meinhas no chão são só com propaganda E é só celular Ou você compra lá em cima No shopping Por dez pontinhos de propaganda Que você pega também Ó, vou subir aqui Vamos ver se a gente consegue encontrar ele Tem um monte de grinch Não é possível que os grinch Não vão conseguir encontrar O povo tem que ser esperto Mano Tô tentando fazer um parkourzinho aqui Ó, eu tô escutando a música Eita Ai, ai, ai Vamos lá, vamos lá Vamos lá Será que ele tá lá pra cima, Nanda? Não sei Às vezes eles ficam nas gretinhas E usa emoji de deitar Entendeu? Então fica olhando Às vezes você vê só uma perninha Tá? São eles Olha, aqui tem umas galinhas mortas aqui É? Galinha? Como assim? Tinha umas per... É... Uns franguinhos mortos ali Uma coisa que eu acho que ninguém nunca foi Ou talvez sim Mas eu nunca vou pra ver É... Aqui, ó Nos quadros Vem atrás do quebra-nozes Às vezes ele tá lá Tô subindo aqui, ó Tem dois lugares no quebra-nozes Aqui O brinque é bom pra encontrar, então Seria perfeito Tô vendo você lá, ó Ó o brinque ali, galera Aí eu fiquei preto aqui, ó Eu vim pra cá, mas não tem nada aqui Ah... Então chegou até o limite Aí não tem mais nada Então Uh! Se ele passou ali Ou... Ele é o cara Ele é o cara, viu? Porque sinceramente Passar por aqui é tenso E tem aqui também A gente pode subir E encontrá-los pra cá Às vezes eles ficam aqui escondidos Ele falou que travou lá, ó Travou? Ih! Só falta o... Só falta ele sair do jogo Aí não vai dar Ah não Não é ele não É o outro Ele é o João Ah tá Certo Ó, aqui embaixo Parece que não tem ninguém E nem pegou as bengalas Dá pra pegar as bengalas Dá pra pegar um monte de coisa Pra se defender Aqui nada Hum... Onde será que o João está? Tá difícil? Tô procurando aqui Tudo quanto é lugar E não tô achando ele Galera Se vocês clicarem aqui, ó Nesses doces Quem for escondedor É... Recupera a fome, viu? Ó, aqui ele não vai tá não Pode ser que esteja lá perto da esteira Pra lá Eu não fui na árvore de Natal, né? Eu não sei se você foi É... Não Porque às vezes ele está na árvore de Natal Eu acho que na árvore de Natal Se ele ficar deitado Vai ser difícil de encontrar, entendeu? Tô aqui num parco Zinho aqui Tá E tem também aqui o... Papai Noel, né? Eu não fui aqui Eu vou pra outro lugar Tentar encontrar ele Tem dois lugares Tem aqui Seria tão legal se desse pra... Ah, já tem gente procurando ali, ó Já tem gente procurando ali em cima Então nem preciso ir lá Vou tentar passar pra outro lugar, então Subi aqui Às vezes a gente se esconde pra cá também O menino sabe se esconder, viu? O menino sabe o local Esse é bom, esse é bom Esse é bom, esse é bom Eu já tô sacando os esquemas De alguns esconderijos Que o povo gosta Eu tô indo nesses lugares Eita Entrou mais um pra ajudar a gente Mais um Grint Mais um Grint Ok Nada Até a música parou pra mim Achou, achou? Não, eu caí do parco Tava mais tempo fazendo e caí Pera aí Já tá decidido que eu vencerei Filho da mãe Eita Ele tá achando assim? Ainda tem 10 minutos Teve um que falou assim pra mim Uma hora Olha Certeza que ninguém vai me encontrar Quando eu vi Eu Sério? Eu fui Achei Foi muito engraçado Muito engraçado Encontrei Facinho Tá Aqui não está Provavelmente esteja Aqui Não tenho certeza Cadê? Aqui Eu vou olhar lá em cima Nossa gente Isso é muito difícil O cara É bom pra esconder Muito bom Aqui em cima Também ninguém foi Deixa eu ver Vai que o cara veio aqui Nada O problema é que ele nunca revelou os segredos dele Aonde ele se esconde Aí ninguém sabe O problema mesmo é que fazer Eu não consigo fazer parkour com essa velocidade Tem como tirar a velocidade? Sim é na botinha Eu falei pra você Só clicar na botinha ali Mas eu fico vagado Se eu tirar Não é só você clicar Opa Agora acho que ficou normal Isso É só arrastar É só arrastar o Rose Call Isso Vou tentar aqui Por enquanto Tentar subir lá em cima Porque Olha Tô na árvore Tô na árvore agora Vem na árvore Fuça Fuça bastante aí Você subiu com Pulando? Ainda não Porque tem parkour Parkour aí é bem Tento ficar subindo Nossa É difícil É gigantão Parkour é esse mesmo? Aham Às vezes eu duvido Que ele esteja aí Mas Vai que Aqui não tem nada Se ele tiver aqui Esse mapa é gigante Por isso que eu falei Esse mapa é bom jogar com muita gente Muita gente Muita gente Nada até agora Aqui não Uai Nossa eu andei rápido aqui Que foi até pro outro lado Ah eu sempre fico bugando Fico dando lag Aí eu volto Eu não consigo fazer parkour Ai Olha Olhando aqui em cima Em cima das coisas Ele não tá Em cima do relógio E tal Só se ele tiver Um lugar aqui Que eu não estou vendo É Peraí Um lugar super escondido Sim Possa Sou ruim Pra chegar até ali Aí Deu certo Aqui Nada As vezes Os caras ficam nos lugares Assim Não tem nada Aí já não vai ter E aqui Aqui Não tem nada Gente do céu Aonde esse cara foi se meter? Não faço ideia Vou subir aqui Pra ver Tem uns lugares bem óbvios Que a gente acaba nem indo Sabe A gente pensa que Que ele vai estar Em um local Mais difícil Aham Deixa eu ver pra cá As vezes ele tá No Papai Noel Eu não fui lá Você foi? Não Aqui nada Vou até cair aqui Que ele não vai estar pra cá Hum Gente Cinco minutos Ninguém consegue Encontrar ele Caramba Ele deve ter usado Um emoji Que Se ele conseguir Usar o emoji De uma forma Que não dê pra ver Nada dele Aí isso é ruim Isso é Antijogo né Na real Bem complicado Aham Nada aqui Nada aqui Eu tô subindo aqui Numa escadaria Gigante Certo Indo lá pra aquele verde Lá de cima do mapa Tá ligado? Aham Não Eu acho que não dá pra Quer dizer Não dá pra subir lá não Puxi Gente Tá difícil Eu vou pro Papai Noel Agora Porque eu não fui no Papai Noel As vezes a gente já passou Perto dele E nem percebeu Ó Eu tô aqui de cima agora Não tô vendo nada Olha aqui pra cima Nando Como é que eu tô Ah e aí Eu não tô vendo ele E aí O povo fala assim Que você Que esses bichinhos aqui É tipo uma formiguinha Sabe Muito engraçado Agora Vamos pular Aqui Aê Venci o parkour So easy Certo Aqui Será que o cara Tá por aqui Gente Vai vendo embaixo Que eu tô vendo Aqui em cima Dos lugares Porque um lugar Que eu acho Que a gente Mal vai É aqui no Papai Noel Não sei se ele vai Tá aqui Será que vai Tá aqui Três minutos Eita O cara é bom Ai Vou ter que usar Poderes Uhum Não Aqui em cima Do papai noel Ele Não está Pelo menos aqui Onde eu tô vendo Ele não tá Galera O cara é bom Pra esconder Ele é bom Ele é bom Ui Se ele se esconder aqui O negócio Papai noel Ah Cai tudo Bicho Não Acho que esse cara Ele é bom mesmo Ele é bom mesmo Pelo menos aqui Nada Nada de achá-lo Eu acho que ele não tá aqui não Bom Vasculhei Bastante Papai noel Zero Ele Você subiu Né No Quebra nozes É Eu subi Mas Eu caí na metade do caminho Eu tava Vasculhando Tudo lá Uhum Meu negócio de pular Já acabou também Agora também É Aqui no papai noel Eu tô olhando todas as gretinhas E nada 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 Gente Que doideira Eu olhei ali Eu olhei aqui Eu olhei ali Olhei Aonde eu não olhei Só se for pra cá Alguém deve ter ido na mesa de jantar Ele não vai estar na mesa de jantar Que loucura O cara é bom O cara é bom Ixi Agora subi ali Até eu subi ali Eu precisava da meia Ó Tem um lugarzinho Nossa Tem muita gente procurando E ninguém acha Ninguém acha Deve tá aí uma gretinha O povo encontra Cada lugarzinho Pra se esconder Que é de se admirar Sabe Aí depois Tinha um lá falando assim Nada Coloca mais lugares Pra se esconder Mais do que já tem O mapa já é gigante Tá difícil pro Grinch E assim Quem disse que Mapa de esconde-esconde Não é parkour É minha boa Que eu tô vendo aqui É só isso É parkour É mapa de parkour É esconde-esconde Ah Eu caí Raiva Sou ruim no parkour Eu queria ir lá em cima Mas já era também Uau Parabéns João Nossa Tu Tu é o cara Gente Ele conseguiu A gente matou todo mundo E ele Sobreviveu Até o final Parabéns aí E lembrando É 70, 31, 33 79 O mapa Tá bom Apoiem O nosso trabalho Galera E também vai tá aparecendo Alguns vídeos Pra vocês assistirem Um grande abraço E fui Valeu galera Fui E aí Obrigado.